Gente, vídeo novo no canal! Hoje eu vou mostrar minha rotina da Tars. Solta a abertura! Gente, a partir de hoje eu vou mandar beijo para todas as meninas e meninos que se inscreverem no meu canal. Vamos para a sessão de beijos! Então se você não se inscreveu ainda, se inscreva para ganhar beijo no outro vídeo! Eu vou mandar um beijo para a minha amiga Maria Eduard. Um beijão para Maria Antônia, a minha ex-colega de sala e que também é inscrita no meu canal. Minha amiga Mirella, um beijão para você que também é inscrita no meu canal. Minha prima Bia do Rio de Janeiro, um beijão para você. Um beijão para a Aisha, que também se inscreveu no meu canal. Um big beijo para Cantinho Delas. Um beijo para o canal Quase Gêmeas. E também um super beijo para a Ana Vitória, que também é inscrita no meu canal. Um super beijo para a minha professora Silvânia Lima, que também é inscrita no meu canal. E também um super beijo para a Larissa Santos, Sofia Melo, um beijão. Um super beijo para o canal Lanes Kids. Um beijão para a Ju Nascimento. Um beijão para a Lanes Kids Girl. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para ganhar beijos no próximo vídeo. Um beijão para todos vocês. Bom gente, a minha rotina da tarde começa com um pouco de caminhada. Da minha escola para a minha casa não é tão distante assim. Mas venho caminhando até para fazer um pouco de exercício. Como você pode ver, na minha rua não tem calçamento. Mas é uma rua bastante tranquila e calma. Oi gente, cheguei! E agora vai começar toda a minha rotina. Primeiro eu guardo minha mochila. Agora tiro os meus sapatos. Ai que alívio nos meus pés. Agora eu vou tirar a roupa e ir correndo para o banheiro para tomar aquele banho gostoso. Ai que banho refrescante! Essa é a roupa que eu vou usar nessa tarde. Vamos à mágica! Aqui estou! E agora eu vou pincelar os meus cabelos. Com muito cuidado para não quebrá-los. Devagarzinho, sem pressa e com muito jeito. Bom, um pouco de hidratação para o corpo. Esse creme refrescante. Esse creme refrescante. Que vai me ajudar a ficar com a pele bem macia. Bom, agora eu vou relaxar um pouco. Ligar o meu ar-condicionado. E mexer um pouco no meu celular. Uma oração antes do almoço. E agora eu vou me deliciar com o meu almoço saboroso. Um gostoso suco de maracujá. E o tradicional, feijão com arroz de macarrão e frango. Hum, que delícia! Eu adoro! Olha, meninas, tem que comer tudo. Pra ficar forte e não ficar doente. Agora eu vou escovar os dentes. Enxaguar a boca. E secar. Um gostoso balanço na rede. Agora eu vou assistir um pouco de TV. Adoro ver desenhos animados. É divertido. É engraçado. Uma pipoquinha para acompanhar. Agora eu vou brincar um pouco com as minhas bonecas. Irei ligar para as minhas amigas. E bater um papinho. Agora eu vou ver os meus canais preferidos do YouTube. E a parte mais importante da tarde. Adivinha qual é? Estudar! Fazer as tarefas de casa. A lição do dia seguinte. Estudar muito. É muito importante, meninas. Bom, agora bateu aquela fome. Nada melhor do que aquele lanchinho da tarde. Com um delicioso sanduíche de queijo, torta de chocolate e uma limonada muito refrescante. Agora já está na hora de buscar meu irmãozinho na escola. Hoje nós iremos de carro. Mas normalmente ele também caminha como eu. No caminho eu aproveito para ler um pouco. Chegamos na escola. E olha ele aí! Meu irmãozinho lindo que eu amo! Agora eu vou jogar videogame com ele. Olha a gente lutando aí. E se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui embaixo, curta aqui embaixo e comente aqui embaixo. Um beijão para vocês, se inscreve no canal e até logo!